Olá, meu nome é Rulo Devino e hoje venho falar sobre dois tipos de perfis de pessoas. Ou se é um sprinter ou ocorre uma maratona. E porquê que eu faço esta pergunta? Bom, na verdade estou a fazer esta pergunta porque, por exemplo, nos últimos 7 ou 8 semanas eu tenho estado a trabalhar num pré-lançamento que é o Rippling. Possivelmente você já ouviu falar nessa. Se não ouviu falar tem um link aqui por baixo a explicar o que é, onde você pode aceder e ver. E o que eu vejo é que as pessoas começam com grande entusiasmo na primeira e segunda semana e depois começam a desmerecer. E eu vejo isso consistentemente nesta indústria, não só nesta indústria, vejo isso em todas as... Walk of Life, em todas as áreas da vida. E na verdade, se a gente quer ter resultados na nossa vida, a nível pessoal, a nível financeiro, a nível emocional, a nível desportivo, a nível de saúde, tudo, as coisas não se resolvem em 2 semanas. Ou seja, não é a correr 100 metros que você vai, ou com a atitude de um sprint, que você vai resolver a área de vida que você quer resolver. E como tal, você tem que mudar a atitude para a atitude do maratonista. E eu lembro-me, quando eu corria, e tenho algumas medalhas de atletismo, corria 5, os 5 mil metros, os 10 mil metros, quando era mais miúdo, mais rapaz, eu lembro-me, nós arrancávamos na partida, lembro-me, numa corrida perfeitamente. Aqui, por acaso, é aqui, de onde eu estou a gravar isto. E a corrida era de 5 mil metros, e nós estamos na partida, éramos cerca de 20, entre 20 a 50 pessoas, não éramos muitos. E há a partida, e eu arranco a correr, na minha passada, para os 5 mil metros, e de repente, eu só vejo o pessoal todo, tudo a correr, ganharam-me logo 100 ou 200 metros, ali na primeira volta, de 400. E assim, puxa, estou tramado, não vou conseguir sequer, numa das 3 primeiras posições. Bom, o que é que aconteceu? Acontece é que, quando nós corremos muito rápido, também gastamos rapidamente as nossas energias e o nosso fogo, e depois é difícil manter, seja à velocidade que for. E foi isso que aconteceu. Dei a primeira volta, dei a segunda, dei a terceira, comecei a apanhar terreno, a apanhar terreno, a apanhar terreno, comecei a passar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 pessoas, e acabei em segundo lugar. Não ganhei, mas acabei em segundo lugar. E o que é que isto mostra? Mostra que nós temos que saber para onde é que vamos. Temos que saber quanto é que queremos que o nosso caminho leve, ou velocidade, a cadência em que nós queremos fazer, para que no nosso plano de trabalho, nos leve a algum lugar. E se a gente pensa, se você pensa, duas semanas vão resolver os seus problemas, seja onde for, então, você está a caminhar para um desastre, ok? Porque, realmente, você não pode fazer planos de menos, 3, 6 meses, isso é o mínimo, só para fazer testes, e depois, um ano, dois anos, ok? E o que eu vejo, principalmente na indústria do internet marketing, marketing de rede de negócios, né? Que é a área de um pouco de crescimento pessoal, é a área que eu gosto, o que eu vejo é que as pessoas, nem 3 meses dão de testes para você ter sucesso. E por isso, agora no Replan é exatamente a mesma coisa. A gente está há 2 meses e meio de pré-lançamento, vamos agora, dentro de 2 semanas, fazer o lançamento, e agora é que vamos ver, qual é a diferença? Você é um Sprinter ou é um Maratonista? Porque agora é que vai começar a ganhar dinheiro a sério. Será que você já desistiu, ou vai começar agora a trabalhar para realmente ganhar dinheiro a sério? Porque há pessoas, que ainda nem se inscreveram, e que vão ganhar mais dinheiro que a maior parte das pessoas que se inscreveram durante este pré-lançamento, porque vão fazer o trabalho de Maratonista. E isso é o que você tem que se focar. Nós temos que nos focar de fazer o trabalho Maratonista, consistentemente, 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 consistentemente. E por isso, aqui hoje, sábado de manhã, estou aqui para fazer este vídeo, para lhe tentar passar essa força, essa dinâmica, essa consistência, porque mais vale nós sermos consistentes e fazermos um pouco todos os dias, do que às vezes estarmos 20 horas de um dia a fazer algo e depois parar para sempre. Por isso, espero que tenha ajudado. Seja consistente, seja maratonista, e você vai ver os frutos do seu trabalho chegarem onde você quer chegar. Obrigado, tenha um dia fantástico. Obrigado. 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 Obrigado.